Boa noite. Os tratamentos podem ser usados como aprimoramento humano para o corpo e a alma e a mente? Podem. Tá? Podem. Então, vamos lá. Quando a gente faz uma limpeza geral numa pessoa, desde o básico até o avançado, vamos prestar atenção? Esquece a piadinha que a gente estava brincando. Vamos começar a levar um pouco mais a sério. Brincadeiras acontecem, mas vamos... Vamos bater um papo sério, porque eu estou falando e vocês estão brincando. Vamos lá. Então, assim, vamos entender. Prestem atenção no que eu vou falar, que é importante. Tá? Deixa eu pegar aqui essas perguntas. Eu vou separando, tá, gente? Vamos lá. Quando a gente faz a limpeza de uma pessoa, presta atenção que é bem legal. Então, você tem lá, sei lá, 20 anos de idade, 30 anos, 40 anos de idade. Chega pra mim e fala, Tio Spook, eu quero uma limpeza geral porque eu estou passando por problemas na minha vida. Seja problemas de saúde, problemas emocionais, problemas mentais, mal-olhado, pessoas que desejam o meu mal, pessoas que tentam me fazer o mal, meus familiares que me desejam o mal. Quando você fala isso e fala, eu quero uma limpeza geral pra tirar tudo o mal que está comigo, a gente vai, a cada ponto de energia, retirar todas as energias que estão lhe fazendo mal, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Então, cada ponto está ligado ao corpo físico, corpo emocional e corpo mental. Quando a gente faz essa limpeza, e muitas pessoas deram depoimento aqui na live sobre isso, elas acabam se sentindo bem, elas acabam tendo percepções muito boas, elas acabam tendo situações diferentes na vida, percepções diferentes, acabam vendo a casa com uma outra percepção, as brigas acabam diminuindo, acabam sendo reduzidas. Por quê? Porque a cada ponto de energia que você tem no seu corpo, ele vai absorver formas pensamento destrutivas. Tá? Olha o Matheus falando. Meu amigo, que limpeza maravilhosa foi a minha nessa madrugada. Tá aí. É isso que eu tô falando. Tá? Pra aqueles que querem passar, o Detona Indy, é limpezadecasas.gmail.com. Manda um e-mail pra lá. Tá? Limpeza de casas. Galera, não percam a chance. Façam. A fila de espera é pouca. Façam. Façam. Então, o que acontece? Todo esse ponto de energia, por exemplo, de tretas com papai e mamãe. Tretas com o seu relacionamento, ou seja, o seu relacionamento com a sua mulher, com o seu homem e tudo mais. A gente tira tudo aquilo que está gerando os seus problemas e faz com que tudo seja descarregado, limpo, retirado. Para que a sua vida volte a fluir. Então, as brigas dentro de casa param. As situações acabam. Tá? É isso que eu tô falando pra vocês. A coisa funciona. Desculpa, Elvis. Todo mundo tá recebendo, cara. Você mandou o e-mail pro endereço errado. limpezacomz, arroba, limpezadecasas, arroba de e-mail, ponto com. Tá? É lá. Tá? Todos estão recebendo. Tá? É isso aqui. Tá? Matheus, desculpa. O valor é referente a cada tipo diferente de pessoa. Não existe isso. Depende de sessões. Depende de tipo de... Tá? O valor é tratado somente, unicamente, nos e-mails. Lá vocês vão ter os respectivos valores sobre como tudo é feito lá. Ok? Mande e-mail para limpezadecasas, arroba de e-mail, ponto com. E aí, quando você faz essa retirada dessas energias, a coisa flui. É isso. Entendeu? Tá? Ó, Guilherme. Quando aconteceu a limpeza em mim, parecia que estava parecendo uma cirurgia. Não sei explicar exatamente, mas lembro de escutar, vai dormir. Sou eu que enfio o dedo no botico porque você tá acordado, eu vou enfiar no botico pra você apagar. Acontece, sim, de pessoas verem coisas, sentirem coisas, e escutarem coisas durante a limpeza. E existem pessoas que sonham comigo dançando Michael Jackson, fazendo moonwalk de costas. Infelizmente, isso já aconteceu. Tá? Eu dançando, querendo Michael Jackson, fazendo moonwalk de costas. foi o que a pessoa descreveu num vídeo passado, num dos cortes, falando, tio Spook, eu sonhei com você, que você tava dançando igual, na minha frente, igual Michael Jackson. E aí, eu recebi o e-mail que a sessão foi feita. Eu falei, eu trato as pessoas fazendo au! Eu já chego no ouvido da pessoa fazendo au! Tá? O cara mandou uma dessa, meu. É sério, tio Spook, aqui, ó. Eu sou, eu sou o... Como é que é aquele cara que dança aqui no Brasil? Que fica, né, o... Já chego dançando na casa das pessoas. É, ó, Rafael, minha mãe escutou o tio chamar, ó, escutou o tio chamar pelo nome dela quando solicitei o pedido de limpeza de casas. Tá? É sério, tem pessoas que sonham mesmo. Tem pessoas que sonham. Não, é o Zé da Dança lá, tem um nome, é um brasileiro que dança todo tipo de estilo. O cara tem uma... Um negócio, um salão dele. É engraçado. Eu não lembro o nome dele. Tem pessoas que sonham comigo, tem pessoas que escutam vozes dizendo, volte a dormir, tem pessoas que sentem o tratamento. É sério, é sério, é sério, tá? Então, assim, mandem um e-mail para o Limpeza de Casas e lá vocês vão receber todas as devidas informações de como tudo é feito. Não, tem o nome do cara, é... Eu não lembro, o cara que dança. Ele está sempre de branco. É muito engraçado esse cara. Tá? É sério. Então, mande um e-mail, solicitei a limpeza de casas, tá? Vamos lá. Eu estava fazendo, então, essa questão do tratamento da limpeza. Então, quando a gente faz essa limpeza, retirando as energias, a pessoa, ela, cara, acorda diferente. Acorda diferente. Ela sente a energia diferente. É sério mesmo. Por quê? Porque você tira todo e qualquer tipo de impressão psíquica, energias ruins, ou qualquer tipo de energias que estão prejudicando a pessoa. Vocês viram no começo da live o rapaz falando as brigas, tá? Dentro de casa, pararam. As tretas, pararam. É sério. É sério. Tá? Então, tem gente que realmente escuta coisas. Tá? Agora, dançar é foda. Dançar é complicado. Eu vou, eu vou aparecer. Ele falou que eu sonhou que eu era o Michael Jackson e que eu dancei. Eu tava tratando ele fazendo o, a dança lá do Michael Jackson. Tudo bem.